De volta para a continuação do nosso Operito Podcast com o assunto elevadores, junto com o André Luiz da Lift Lander. Para você que não assistiu os blocos anteriores, assistam porque vale a pena. É um assunto, assim, muito pouco abordado, muito interessante e de muita utilidade. Para você que ainda não me conhece, sou o Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André, vamos falar um pouquinho sobre problemas com elevadores, tá? Problemas do mecanismo, problemas que afetam ou o conforto ou a segurança, enfim, problemas com elevadores. O primeiro deles que a gente sente logo é passageiros presos com uma certa frequência. De repente, aquele equipamento parou e o passageiro ficou preso lá. Aí tem todo um problema psicológico, tem problema de pânico, tem vontade de ir no banheiro, enfim, uma série de problemas. Mas por que que acontece isso? A manutenção preventiva. Como é manutenção preventiva? Foi bom você ter falado no último bloco, né? A pergunta da nossa ouvinte aí é sobre manutenção. Como é a manutenção? Tem o horário da entrada, tem o horário de saída? O rapaz está fazendo manutenção rápido, está fazendo devagar? Isso afeta muito... Você fala o trabalho da empresa conservadora. Isso, na preventiva. Tá. Então, é aquele justo de mensal que o rapaz vai lá, que geralmente o pessoal confunde. Ah, elevador está parado. Não, elevador não está parado. Está em manutenção preventiva. Todo mês você é obrigado a ter a manutenção preventiva. Então, 90% dos casos, está isso aqui, não sou eu que estou falando. Associação Americana, Associação dos Construtores de Elevadores. Associação Americana, tá? Que está falando que 90% dos casos de parado elevador é algum problema que você poderia ter resolvido na preventiva. Tá? Então, alguma peça que você já poderia ter feito ali no checklist, ali passado, tá? E, obviamente, a manutenção preventiva de um elevador não é feita com tanto cuidado quanto é de um helicóptero, por exemplo. Por motivos óbvios, né? Mas deveria ser. Deveria ser. É porque, assim, a pessoa confunde que o elevador é um equipamento seguro, né? Que, geralmente, dá pouco defeito, né? Então, está funcionando, deixa ela... É atitude brasileira, né? Então, ultimamente, está funcionando? Deixa lá, não mexe. Então, as paradas são, geralmente, consequências de uma má manutenção preventiva que não observou que um determinado componente apresentaria defeito, é isso? Sim. Há componente também de mau uso, né? E oscilação de energia também, existe bastante. Então, assim, o elevador, ele foi feito para parar. É isso que eu falo para os meus clientes. Se tiver algum probleminha, qualquer probleminha, ele vai parar. A obrigação dele é parar, tá? Porque se ele não parar, você está em uma alta velocidade, né? Geralmente, a cabina pesa ali 1.200, 1.300 quilos, né? Então, se ela passa da velocidade nominal dela, o tranco que você vai levar no freio de emergência não é um tranco bom, né? É o que a gente pode até entrar com uma curiosidade, que geralmente sai por aí, né? Em alguns lugares, né? Aquele título, elevador, não sei das contas, caiu. Se você cair de 3 metros de altura no chão, eu acho que no mínimo você vai quebrar as duas pernas, né? E você não vai sobreviver. Você está falando um negócio muito interessante, né? O elevador é feito para parar. É uma coisa, assim, intuitiva, né? Que a gente acha que o elevador é feito para subir e descer. Na verdade, em caso de problema, ele tem que parar. É muito semelhante, por exemplo, eu trabalho muito com perícias em estádios de futebol. E a questão do gramado esportivo versus um gramado decorativo de um jardim, por exemplo, é o seguinte, você vai num jardim, você tem uma plaquinha lá, não pise na grama. O gramado esportivo é para pisar na grama. Então, são conceitos diferentes para o mesmo tipo de... Não é o mesmo tipo que não é o mesmo tipo de grama, mas é para situações parecidas, né? E a questão do elevador é uma coisa interessante, né? Ele é feito para parar quando tem algum problema. Então, se o elevador parou indevidamente, é porque está associado com alguma falha de manutenção preventiva. E a questão do solavancos? O solavancos entrou num dado excelente. Assim, o elevador, conforme vai os anos, né? Você tem o desgaste das peças, né? E você tem os pastinhos de deslizamento, tá? Na lateral. Então, é aquele item que você tem entre a guia e o elevador, que ele vai ficar ali como se fosse um trilho mesmo, vai ficar agarrado. E aquilo lá geralmente é um plástico, é uma borracha, tá? Uma ABS. Sim. Tá? Então, conforme for, ele vai desgastando. Então, por isso que você tem que ter a lubrificação das guias, tá? Você tem o equipamento ali em cima também da guia também, que ela faz a lubrificação das guias. Então, ocorre o desgaste. Conforme for, volta de novo pra parte de preventiva. Se cargas d'água, a empresa não tá precisando de manutenção boa, o equipamento tá com desgaste muito grande nessa parte, entendeu? Então, o que você vai ter? O jogo da cabina, né? Então, aquele exemplo que você falou, você tá subindo um lá e você sente um tranco do lado, sente um tranco do outro, o que acontece? Esse tranco, ele vai pra algum lugar e algum lugar vai ter que ceder. Porque ele não foi feito pra isso, né? E geralmente é na guia. Então, a guia é que ela começa a torcer. Você começa a ter desgate nela, na junção da guia. E a guia também você pode ter, ela fletir e torcer. Entendi. Tá? Bom, então resumindo, estamos aqui 2 a 0 pra manutenção preventiva. Vamos falar de mais um assunto aqui. Quando o elevador para, deixando um desnível, um degrau entre a posição que a cabine parou e o patamar do andar. Ele não parou exatamente alinhado o piso de um com o piso do outro. Vamos lá, a gente pode separar isso aí por duas categorias, né? Os elevadores mais novos, que eles são controlados eletronicamente, né? Então, você tem o encoder, né? Que ele regula a parada dele. Vai contar os pulsos, né? Dependendo do número de pulsos, ele vai parar certinho no andar. E você tem os elevadores mais antigos. Vamos primeiro partir para os elevadores mais antigos. Então, os elevadores mais antigos, né? Não sei se você já teve a oportunidade de entrar em uma casa de máquinas para verificar os mais antigãos. Muitas vezes. Quer dizer, eu não olho, eu entro para ver mais os problemas de infiltração, de problemas ligados à engenharia civil. Não a... Mas já deu uma curiosidade, assim, de olhar o painel. De olhar o painel funcionando. Já, muitas vezes. Então, ele é como se fosse um equipamento burro, né? Porque assim, chegou no andar, ele bateu no sensor lá, que é um sensor elétrico, ele bateu naquele sensorzinho e ele vai... E vai parar. Só que não é um freio eletrônico que vai segurar primeiro o motor e fazer a parada, né? Ele vai abraçar mecanicamente. E se você tem uma mudança de temperatura, né? Tanto para mais ou para menos, o freio ele começa a esquentar como se fosse o tambor do carro, né? Você tem o fade, né? Você está dirigindo na seu carro, você começa a utilizar muito. Não sei se você já foi para alguma pista de arrancada ou andou de kart. Não. Então, no kart, em uma pista, você tem o fade do freio. Você começou a utilizar muito o freio, você começa a perder as propriedades do freio. Então, aquele freio você não... Você começa a ter o deslize do freio. Ele não para mais a mesma coisa. É a mesma coisa com o elevador. Você utilizou muito o elevador, ele vai começar a parar fora, porque a sapata do freio, ele começa a esquentar. E aí, esquentando, o elevador vai parar fora. E aí, eu teria que ter trocado essa sapata em tempo hábil, então eu também estou no caso de uma manutenção preventiva deficiente. Caiu de novo, né? Pode deixar marcar mais um pontinho aqui, 3 a 0, então. Ah, eu vou te falar 4 a 0, porque nos elevadores novos, se você tem parada desnivelada, provavelmente algum sensor, né? É o mesmo processo, só que aqui é eletrônico, não é mecânico. Exatamente, a parte do controle dele, é aquilo que você estava falando para mim, né? Elevador, você gostou dessa palavra, elevador foi feito para parar, né? É, eu gostei, eu achei muito interessante. E quando ele não para em determinados andares? Aí costuma ser o seguinte, né? O camarada tem um tipo de animosidade com o síndico, com a síndica, né? Ah, esse síndico aqui deu um jeito do elevador não parar no meu andar, porque está de sacanagem comigo. Não. Olha, o que eu posso falar, antigamente... Está macumunado com a empresa de conservação para que o elevador não pare no meu andar, né? Eu acho, eu acho assim, pode ser interesse muito mais do condomínio do que da empresa, né? Porque nem empresa nenhuma quer estar lá sempre com o telefone tocando na reclamação, né? Lógico, evidente. Só que assim, antigamente, não sei se você lembra dessa época, existiam os elevadores pais e ímpares. Já viu isso aí? Então, dependendo do andar, atingiam o elevador par, elevador ímpar. Então, o elevador não sei das contas, parava só no andar para cima ou para baixo, entendeu? Isso a gente vê muito no fórum, atende do décimo ao décimo sete. Exatamente. Mas economia nos antigos também existia a prática. Hoje em dia já nem tanto. Só que assim, até as chamadas dos elevadores, elas são chamadas que a gente chama de serial, elas são programadas. Então, pode ter ouvido algum problema, né? Ou desprogramado o serial ou ele está com algum problema. De novo, se você vai e você puxa lá o log de avarias dele, tem como você verificar qual andar, o endereço, o motivo que aconteceu. Isso aí tudo, a telemetria do elevador hoje em dia está muito completa. Dá para você puxar. Ou seja, esse caso então seria uma coisa de manutenção preventiva, seria de corretiva. Ver onde que está acontecendo o problema. Exatamente. Aí eu vou puxar o histórico para verificar com que frequência aquilo aconteceu, etc. E descobrir o real motivo. E quando o elevador parou, eu estou lá dentro, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é manter a calma. Além de rezar. De novo, vamos lá. Elevador não para por falta de segurança. É porque assim, geralmente o leigo ele acha que o elevador parou, o elevador parou e vai cair. Você assiste muitos aqueles filmes, sabe? Que parou o elevador, o cabo de aço vai lá e corta, etc. Não. Porque assim, pela norma, você tem que ter no mínimo três cabos segurando o elevador. Então, o coeficiente... Se você vai por aí, o Tom Cruise no Missão Impulsiva, ele abriu lá e subiu pelo cabo lá em cima e foi embora. Não, nunca você poderia fazer isso. Nem a gente que é técnico do elevador, você não faz esse tipo de coisa. Não tem como fazer isso aí. Por quê? Se você chegar a cortar todos os cabos do elevador, você ainda tem na lateral que a gente chama de freio, que a cunha, você tem um cabo na lateral que ele vai passar com uma determinada velocidade do elevador, ele vai agarrar nas guias do elevador. É como se fosse o freio de emergência. Eu estou caindo num poço, eu estou me segurando aqui nas paredes do poço. Isso, ou então você está lá com o seu carro lá, você perdeu o freio do pé e você puxa o freio de mão. Mais ou menos por aí. Agora, e a minha atitude, qual é? Além de não entrar em pânico? É que geralmente a pessoa vai entrar em pânico por achar que está faltando ar, né? Só que assim, você tem uma coluna inteira de ar ali, né? Então, o poço do elevador também é uma zona de baixa pressão, né? Então, tudo que está entrando de vento ali, ela está chupando para dentro do poço do elevador e está saindo por baixo. Então, a circulação de ar é grande. E fora também que existem ventiladores também dentro de cabina. Você vê uma coisa, né? Isso aqui é uma coisa que dá um certo conforto para a gente saber que é assim, mas ninguém sabe. Isso nunca foi divulgado. Porque se eu chegar e falar assim, olha, imagina, eu sou síndico do prédio e vou pôr um aviso no elevador. Se o elevador parar, não fique preocupado, porque tem uma corrente de ar aqui, você não vai ficar sufocado. Eu não vou colocar uma coisa dessa. Mas adianta, eu te falo. Adianta, porque a pessoa está desesperada. Então, em primeiro lugar, tenha sempre um bom intercomunicador. Isso que eu ia falar. Tem que vir uma ação de fora para acalmar quem está lá dentro. Exatamente. Porque assim, você e eu, a gente está conversando aqui, a gente já resolveu as nossas perguntas, as nossas dúvidas. A gente tirou isso aqui e você sabe hoje em dia, se você parar o elevador, você vai ficar calmo. Só que assim, geralmente as pessoas não estão nem aí. E se a pessoa tem alguma fobia, a pessoa vai ficar desesperada. Então, aí temos uma outra coisa que também vai entrar um pouquinho do lado do preventivo. Ninguém pensou nisso ainda. É um treinamento dos funcionários do condomínio, do selador, do porteiro, sei lá, para resolver essas questões de pânico e acalmar e relaxar. Olha, o que um paramédico faz? Vamos por exemplo, o cara teve um acidente, tá? Vem o paramédico na ambulância, ele não é médico, ele é um paramédico. Ele vai estabilizar a pessoa, colocar ele dentro da viatura da ambulância para poder levar para um atendimento de emergência dentro de um hospital que é o correto. Bom, vamos trazer esse exemplo aqui adaptado para o nosso elevador. O cara que está fora da cabine, que está com o intercomunicador, na outra ponta da linha, ele tem que acalmar a pessoa, estabilizar ela emocionalmente até que o resgate chegue, até que a situação se fique normal novamente e assim por diante. Tu falei bobagem ou não? Não, você está corretíssimo. E o atendente também, tá, da empresa, ele tem que ser orientado por isso, tá? A empresa também tem que fazer uma orientação também, sentar e dar um treinamento de atendimento para o funcionário que vai prestar o primeiro atendimento. Porque assim, tem exemplos na empresa lá, quando acabou a luz, etc, a pessoa ficou presa lá e o cara liga gritando, o porteiro lá liga gritando. Ah, que a pessoa está passando mal, que não sei o que lá e tal. Só que assim, se você mantém a calma, você passa a calma para as pessoas. Agora, se você se desespera, a pessoa se desespera porque você se desesperou. Então, a todo momento que a orientação é, parou o elevador, se você recebeu a chamada, se você é da portaria, o zelador, etc, conversa com a pessoa, vai do lado da porta, que lá no displayzinho vai estar o andar que o elevador está parado, vai lá, baixa na porta, ó, estou aqui fora. Se você fala aqui para a pessoa que está aqui fora, já é o suficiente para você acalmar a pessoa, né? E hoje, com o advento da tecnologia, você tem muita câmera. Vê como a pessoa está agindo lá dentro do elevador. Vou te dar uma sugestão então. Nos contratos que você fizer, por que você não introduz um item a mais no serviço que você está prestando, que é o de preparar o funcionário do condomínio para uma situação assim? Dá um treinamento, olha, assuntos importantes. Você tem dentro do elevador, você tem vários recursos. Tem a câmera para poder conversar com a pessoa, um olhando para o outro. Você tem o comunicador, você tem um sistema de... Eu falei, olha, não se preocupe, já estamos chegando. Você não vai passar muito calor porque tem esse lance da corrente de ar. Enfim, esse treinamento eu nunca ouvi falar que existe, acabei de ter ideia. Então, Acel, eu acho que a orientação que a gente tem com os nossos clientes, tá? A orientação começa primeiro com o síndico. Depois, eu procuro ir, eu como a figura do engenheiro, né? Ou então, se você tem na empresa um técnico mais antigo, né? Uma pessoa que sabe lidar com as pessoas e senta e orienta os clientes sim. Você chega na portaria, vai conversar com o isolador, até para você sentir também como é que funciona. Mas tem que ter, né? A polícia, a polícia, em caso de sequestro, assim, então, ele tem o negociador. É o cara que está preparado para conversar com o bandido lá que está sequestrando, que está ameaçando, etc, etc, né? Para acalmar o cara, para não deixar de fazer bobagem, para... De repente, um treinamento assim é legal, né? E você como engenheiro... Temos mais uma pergunta. Por favor. E você também como engenheiro também, você já chegou nessa situação de que está o mundo caindo e você chega lá e... Obrigado, Ale. Não tem dúvida. Rômulo R. do Rio de Janeiro. Pergunta. Professor, tenho uma dúvida cruel. Opa! Dúvida cruel. Essa é boa, hein? Pela legislação, quem está autorizado a fazer resgate de pessoas presas no elevador? Obrigado, Rômulo. Você mandou seu endereço. É só aguardar que a caneca chega. Tá? Olha, sempre ótimas perguntas, viu? Gostei disso daqui também. Não, olha, eu vou te falar uma coisa. O público que está habituado a ouvir o nosso podcast, o programa O Perito, que já tem mais de dois anos, é realmente um público muito bacana e é selecionadíssimo. E são síndicos, a maioria são síndicos profissionais, alguns também moram no condomínio, mas são profissionais, e são pessoas muito bem preparadas. Já são vivenciadas com essas situações, e as aulas que eu dou, elas na verdade viram um bate-papo de cada um contando a sua experiência, porque todos eles têm uma história rica de fatos, de causos, como a gente falou, com ocorridos nos seus próprios condomínios. Mas vamos lá, quem é que está autorizado a fazer o resgate de pessoas? Só duas figuras, tá? Por lei. Que é a empresa de manutenção, tá? Na figura dos funcionários dela para fazer o resgate, tá? Dos técnicos, tá? E o corpo de bombeiros. Só. Nem zelador, nem... Não. Não, antigamente você poderia dar um treinamento, e a pessoa ir lá e fazer o resgate. Só que aí, não tanto com problemas aqui no Brasil, mas lá fora, tá? Aconteceram muitos acidentes. Porque a parte mais frágil, o horário mais propenso a acontecer um acidente, é que nem você falou, a pessoa está desesperada indo no elevador. Tá? Então você abriu, a primeira coisa que a pessoa vai querer fazer, em alguns casos, é pular para fora. Claro. Entendeu? Mas não precisa ter um acidente. Quando você está no elevador, tá? O elevador parou, mesmo que não seja no teu andar, o impulso é cair fora de lá, né? Então, e se você não é um técnico, ou se você não tem um preparo, né? Você, a primeira coisa que você vai fazer é você puxar a pessoa. Entendeu? Para tirar. Porque você pode criar um problema muito certo. Exatamente. Então, eu tenho assim, a empresa de conservação ou o corpo de bombeiros. Isso. Porque assim, parou o elevador? Alguém se machucou? Não. Alguém está passando mal de a pessoa tem problema cardíaco, pessoa cardíaca, etc? Não. Então, o elevador parou por segurança. O elevador fez o papel dele. Então, acalma a pessoa. Excelente o conceito. O elevador, Rômulo, tem que parar por segurança. E a pessoa de fora, o que ela tem que fazer é acalmar quem está dentro, estabilizar emocionalmente, para que o resgate seja feito por pessoas preparadas. E que legalmente só pode ser ou o corpo de bombeiros, ou a empresa que faz a conservação do elevador. Matou. Em resumo, isso. E, matada essa questão, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Dê a sua curtida, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações. E até o próximo bloco do nosso tema elevadores, que vai ser tão interessante quanto todos os anteriores. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí